Catadores do lixão da estrutural encontraram um feto em meio às sacolas de lixo. De acordo com os catadores, pelo tamanho do bebezinho, ele deveria estar entre o oitavo e o nono mês de gestação. Os catadores que trabalham no lixão da estrutural levaram um susto logo pela manhã. Ao abrirem as sacolas de lixo, se depararam com um bebê morto. Os catadores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o bebê foi encontrado por volta das 11 horas da manhã, descoberto e no meio do lixo. Como o local é distante da cidade, ele provavelmente não foi deixado aqui por uma pessoa, mas pelo caminhão de coleta. Ainda segundo os trabalhadores, o bebê já era bem formado e tinha entre oito e nove meses de gestação. O corpo foi recolhido pela polícia civil e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia agora conta com as informações dos postos de saúde e hospitais sobre as mulheres que estavam prestes a dar à luz nessa data. Para tentar identificar a mãe do bebê, um feto também foi encontrado em novembro de 2013.